Boa tarde, são meio-dia e 17 minutos, eu sou Roberto Drummond e eu vim aqui para fazer uma experiência nova. Quero passar para vocês algumas notícias que nós tivemos agora de manhã e que recebemos outras por WhatsApp. E eu quero agradecer desde já todo mundo que prestigia o nosso noticiário, assistindo através da UEM ou participando com o WhatsApp das notícias publicadas no jornal. Hoje, uma obra dessa MESP, aumentando a tubulação que abastece o bairro do Jardim Andorado, interditou a Avenida Sebastião Claudiano, ali entre o Lar dos Velhos e o Portal de Igaratá. Interrompeu o trânsito, desviando o trânsito todinho ali pela rua Castelo Branco, onde tem a Pericã. Quem seguia por aquela rua e queria ganhar a estrada de Arujá, se fosse por trás pela rua Manoel Rodrigues Barbosa, estava também interditada por uma obra da prefeitura que decidiu canalizar uma mina que brota exatamente ali perto da escola. Esqueci o nome da escola. Da escola. E, retornando, tinha que retornar, pegando a rua 7 de setembro, no sentido, novamente, em direção à Câmara Municipal, para pegar a prefeita José Basílio Alvaringa. E lá, segundo o WhatsApp que eu acabei de receber, também estava interditado por uma obra da prefeitura, bem ali perto da igreja quadrangular. Isso evidencia o quê? Uma falta de diálogo entre a prefeitura e a Sabesp, que resulta no mau planejamento do tráfego da cidade. É preciso que as autoridades estejam atentas também a Sabesp, melhorar o diálogo com o trânsito, o trânsito designar profissionais capacitados para orientar os motoristas. Porque muita gente acabou entrando na contra-mão na avenida da rua 7 de setembro, o que poderia ter provocado um acidente. Então, fica aí o alerta. E, desde já, muito obrigado por nos prestigiar. Porque agradeço essa oportunidade de dar essa notícia de última hora. E, esteja certo, estamos cada dia mais perto de você. E, esteja certo, estamos cada dia mais perto de você.